Fala galera, você tá na X37TV, quem fala aqui é o Felipe Marins, eu tô aqui na décima edição do Mr. Blumenau, campeonato tradicional aqui em Santa Catarina. Acho que um dos mais antigos de Santa Catarina, organizado pelo Henrique Dugue, futuro presidente da NAB WTF aqui em Santa Catarina. Quero agradecer a todo mundo que compareceu ao evento, o pessoal de Blumenau é sensacional, muito receptivo com a gente sempre, todos os anos eu estou aqui e estou muito grato por isso, pelo carinho de todos vocês aqui e espero todos os anos estar aqui de volta e acompanhe o canal da X37TV que vai ter muita novidade pra vocês por aí. Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Tchau. E aí 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 E aí